Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixei isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal, principalmente para os fãs de Masterchef, assim como eu. Hoje, teremos neste canal nada mais, nada menos do que uma batalha de Masterchef. Quem lembra que eu já comparei neste canal as comidas do Jacã, do Fogaça, da Paola, da Helena Rizzo, e hoje eu estou aqui pra uma versão diferenciada. Pois teremos a comparação de uma comida que eu amo, de um jurado do Masterchef, com um vencedor de um Masterchef. Representando os jurados do Masterchef, temos o restaurante da Helena Rizzo. E representando os participantes vencedores do Masterchef, temos Léo e Yang. E a comidinha que eu amo? Nada mais, nada menos do que uma banoffee, um dos meus doces preferidos. Então, bora juntinhos lá pro aplicativo, pra conhecermos os restaurantes, os pratos que eles servem, os valores e tudo mais. Então, meus amores, já abri aqui o Manioca. Vamos ver o que temos no cardápio. Detalhe que eu sempre fico apavorada com a quantidade de coisas que tem no menu da Helena Rizzo. É bizarro, tem muita coisa. Bolinho de tapioca com carne seca e queijão, chips de batata doce com rosbife, lascas de polvilho, mini tortilha de atum, pastezinhos de pupunha com nirá. Não sei nem o que é nirá. Maionese de atum tartar, orgânicos da estação na brava... na brava... na brasa. Rosbife tonato, a nossa moda. Enfim, gente, se eu ficar aqui lendo pra vocês, vocês vão ficar chocados, mas olha isso. Tem muita opção. Arroz de lula, filé ou molho de presunto serrano. Todas as coisas são muito diferentes. Nosso churras. Juro, tem muita coisa. Muita, muita... olha, tem até hambúrguer. Acho que podemos fazer uma comparação de hambúrguer aqui, viu? Eu sei que o Fogaça tem uma hamburgueria também. Então, se vocês quiserem, comentem bastante. Achei aqui o que queríamos. Nossa, crumble de maçã com sorvete de baunilha. Que delícia. Nossa senhora, vamos ver essa imagem de milhões. Nossa, que maravilhoso. Mas enfim, hoje estamos aqui por ele. Este potinho maravilhoso de banoffee. Massa amanteigada, banana, doce de leite, sorvete de banana e merengue suíço. Custa 37 reais. E agora, meus amores, abrir aqui o Tata Sushi, que é o restaurante do Leo Young. É um japonês. Todo mundo fala muito bem deste restaurante. Eu, infelizmente, nunca fui. Porém, quero muito ir. Está na minha listinha de lugares para ir. Então, aqui, né? Temos também coisas muito diferenciadas. Porém, na gastronomia japonesa. E assim, combinados. Tem muita coisa. Combinados, combinados. Olha que delícia. Gente, olha esse. Que diferente. Isso eu nunca nem vi. Alga marinha temperada. Cadê a emassa, hein? Sente que diferente. Muito diferente. Hum, Joe de Codona trufado. Meu Deus, eu quero ir lá amanhã nesse lugar. Nossa senhora. Eu não sabia que o cardápio era tão repleto de coisas diferentes. Olha que delícia. Ah, amei. Amei, 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 amei. Vamos lá. Tuxi trufado. Ai, gente. Desculpa, eu não estou conseguindo me concentrar. Porque é muita coisa que eu gosto. Mas, enfim, chegamos onde queríamos. Que é a Banoffee do Léo Young. Massa crocante com chocolate meio amargo. Creme de doce de leite argentino. Bananas orgânicas e chantilly. E custa 26 reais. Então, meus amores. Nossas Banoffes já estão a caminho. Enquanto elas não chegam, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente quais são os Masterchefs que vocês mais amam. E que tem restaurante aqui em São Paulo. Que vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso. Eu vou atrás. Provo com vocês. Mostro os valores. Mostro o cardápio. Mostro tudo. Ah, não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Que estamos tendo vídeo todo domingo, terças e quintas-feiras. Com muita comidinha. Tchan, 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 tchan. Chegaram as nossas sacolinhas do Tata Sushi e do Manioca. Vou abrir pra mostrar pra vocês. E aqui estão as nossas Banoffes. Esta é a Banoffe do Leo Young. Que no caso é um pedaço, né? Da torta Banoffe. Veio um pedaço todo bonitinho, embalado num plástico. Olha que chique. Pra ela não destruir. Ela é um pedaço pequeno, né? Mas é um pedaço bom pra sobremesa. E aqui temos a Banoffe da Helena Riso, do Manioca. Que é de pote. Então elas têm uma proposta bem diferente uma da outra. Então vamos ao que interessa. Que é provar essas deliciosidades. Que eu estou muito ansiosa. Eu estou salivando. Com água na boca. E o cheirinho. Gente, Banoffe, assim, ó. Eu tenho uma queda grande por Banoffe, tá? Aqui está o do Leo. Leo, né? Meu best friend. Do Leo e Hang. Que no caso, eu tirei aquele plástico que tinha ao redor. Fofo, viu? É um pedacinho muito bonitinho. Bonitinho. E aqui o potinho da Helena. Ixi, gente. Olha que delícia. Baita chantilly de cara. Nossa, bonito, hein? Vou provar antes aqui, né? Que está mais fácil. Não estou conseguindo falar com vocês porque a saliva aqui da gata está demais. Nossa senhora. Tanto de doce de leite. Olha isso. Minha gente. Só observa. Esse doce de leite no meio. Meu Deus, é muito bom. Meu Deus, é muito bom. Esse crocante que tem embaixo. Meu Deus do céu. Que é esse aqui, no caso. Essa massinha. Ai, que delícia. Olha isso. Olha essa imagem. Quando você vai pegar um pedacinho, o negócio dá uma desmanchada ali, ó. Ai, ai, ai. Minha saliva, minha saliva. Hum. Muito bom. Muito bom. Meu Deus, o pedaço tinha que ser maior, minha gente. Porque assim, eu devoro isso aqui em menos de um minuto. Hum. 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 Esse crocante tá bizarro, tá? Tá bizarro esse crocantezinho de baixo. Que é essa camada aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. De baixo. Ele é muito crocante. Muito, 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 muito. Você sabe o quanto eu amo coisa crocante. Parabéns, viu? Não é à toa que você ganhou o Masterchef 3. Agora vamos para quem? Helena Riso. Que também é perfeita. Todas as coisas que eu provei de lá até hoje, eu amei demais. Esse aqui, ele é por camadas, basicamente, né? Ele tem aqui um baita chantilly. Eu vou tentar pegar uma camada com tudo. Exato. Consegui, ó. Peguei um pouquinho de tudo aqui. Hum. Nossa. Aqui também tem um crocante, minha gente. Nossa senhora. Nossa senhora. Juro. Isso é muito food porn. Olha isso. Não, não, não. Não se vá que eu quero na minha boca. Hum. Hum. Muito bom. Muito bom, mas eles têm uma diferença muito grande. Eu ia falar que tinha um azedinho, mas agora eu peguei um azedão. Ele tem alguma camada aqui... Eeeh! Tem alguma camada aqui que ela é tipo uma gelatina mais ácida. Eu não sei que parte que é. Ah, eu tenho dor aqui, né? Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Oi, criança. Tem uma partezinha que ela é mais ácida. Acredito que, pela proposta da Helena Riso serem coisas mais saudáveis, talvez tenha alguma coisinha realmente pra quebrar o doce, sabe? Alguma coisa assim. Vou conferir aqui. Massa manteigada, banana, doce de leite, sorvete de banana e merengue suíço. Talvez o sor... Gente, eu não sei o que que é. Eu sei que tem um azedo bem azedo aqui no meio. É nessa coisinha mais cremosa aqui no meio. Não sei explicar. Só sei que vocês já me conhecem, sabem muito bem que eu sou uma formiga. E, por exemplo, assim, eu não como torta de limão. Por quê? Porque torta de limão tem um azedo. Eu gosto de doce, que é doce. Aquele doce que arranha. Quando as pessoas falam, meu Deus, é muito doce, manda pra cá, que é o que eu amo. Então, obviamente, eu prefiro o do Léo. Porque, assim, esse aqui, ele é doce doce. Doce, 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 doce. Com muito doce de leite. Com essa coisa crocante aqui embaixo. Que a da Helena também tem. Aqui embaixo, ó. Que é muito gostoso também. Porém, tem esse azedinho que não me deixou muito feliz. Que esse aqui não tem. E é perfeito. Meu Deus, perfeito. Por que tão pequeno? Juro, juro, juro. Eu vou comer inteiro aqui com vocês, porque não tá dando. Não está dando. Ai, eu quero toda essa crocância. Hum, hum, hum. Ah. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. É sobre isso, Brasil. Nossa, que maravilhoso. Que maravilhoso. Amei demais. Enfim, minha conclusão de uma pessoa que ama muito doce. Eu prefiro a do Tata Sushi, do Léo Young. Amei demais. Palmas, 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 palmas. Detalhe. Esse é muito gostoso. Mesmo. Porém, tem esse ácidozinho que muita gente ama. Tipo, comer uma torta de limão. Muita gente ama exatamente por isso. Eu, particularmente, gosto do doce que rasga a garganta. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Masterchef, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.